Página Sem Glória Página Sem Glória é um livro que contém dois contos e uma novela. Eu peguei entre os textos que eu tinha aí e selecionei rigorosamente aquilo que me parecia melhor para o leitor, sabe? Que eu também mais gostava. Então é um livro que eu estou contente com ele, porque aquele livro eu não botei, por exemplo, nenhum conto que é mais ou menos que eu não gosto. Eu botei só a coisa que eu gosto. Os contos são um que chama Entre as Linhas, que na verdade é um cara que pergunta a uma amiga dele sobre um conto dele. O que ela acha de um conto? Então é a fala dessa amiga falando sobre o conto dele. O segundo texto, o segundo conto, se chama O Milagre de Jesus. É um morador de rua criado no orfanato e que tem um discurso articulado. Quer dizer, é bastante anarquista, né? É uma coisa bastante crítica em relação à sociedade, à igreja e tudo. E finalmente tem a novela, que é uma novela de 110 páginas, que é o texto que eu mais gosto. Se chama Página Sem Glória. É uma história sobre futebol. Beleza pura também tem função? A arte deve ser aplicada? A esfera é mais perfeita das formas? O gol bonito junto útil ao agradável? Já o gol de pênalti costuma ser apenas útil. A não ser quando o cobrador joga o goleiro para um lado e a bola de mansinho no outro canto. Às vezes na trave ou para fora. Mas útil exatamente para quê? Ganhar ou perder faz diferença diante da morte? É uma história de um jogador de futebol imaginário, né? Ele até se baseia num jogador que teve no Fluminense, que era um jogador que não ligava muito para esporte. Era um gozador, era um grande gozador. Então ele é descoberto no futebol de praia por um goleiro do Fluminense e é levado para treinar lá e assina contrato. Mas faz tantas molecazes que ele acaba emprestado ao bom sucesso. Dizer que era covarde, entre outras coisas, só porque andou poupando suas canelas finas da sanha de zagueiros suburbanos, valeria a pena quebrar a perna apenas para que os parcos torcedores do Bonsussa, engrossados naquele campeonato de 1955 por diletantes de outros clubes, se vangloriasse de que José Augusto tinha raça? Tudo tem um pé na realidade bem forte. Mas é claro que eu usei a invenção. É uma mescla de realidade com a invenção, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma